A baixa umidade do ar nesse período do ano preocupa a população e as autoridades de saúde, né? Isso porque a época é propícia para o aparecimento de problemas respiratórios. Nossa equipe ouviu especialistas que alertam sobre as condições do tempo e os cuidados para evitar transtornos para a saúde. Nosso Deus, a gente que trabalha com voz, misericórdia. Balança! O calor está de volta, mas junto do sol castigante, o tempo seco resolveu marcar presença. Um perigo para a saúde, já que a baixa umidade do ar pode facilitar o surgimento dos problemas respiratórios. A gente tem, por exemplo, com o tempo mais seco, alguns episódios mais agravantes de tosse, de espirros, de infecção de via aérea superior, de acúmulo de coriza, secreção, catarro, principalmente nas crianças. E também a exacerbação de algumas doenças, como asma, bronquite ou doença pulmonar obstrutiva crônica, principalmente nos idosos. Aos 81 anos, a dona Marilene luta diariamente contra os problemas respiratórios. A aposentada explica que demorou a descobrir que precisava cuidar da condição de saúde e toma alguns cuidados em casa para se manter bem. Aí eu nem acreditei, porque a vida toda eu tive dificuldade não de lecionar, porque doía muito aqui o meu peito, o esforço de falar. Então eu procurei outro médico, uns dois médicos confirmaram que era asma, de verdade, né, que era asma. Aí eu comecei o tratamento. Aí a gente procura combater essa poeira, né? Eu recomendo para limpar em cima dos guarda-roupas, os móveis, sempre passar um paninho úmido para não acumular poeira. Segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, umidade relativa do ar abaixo de 60% é considerada inadequada para a saúde humana. Menos de 30% já é crítica. Minas Gerais entrou no alerta laranja para mais da metade do estado devido à baixa umidade do ar, segundo o IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. Rui Brandos Reis explica o que tem provocado a sequidão próxima da registrada no deserto do Saara. Umidade relativa do ar em algumas regiões a nível de deserto entre 9% e 12%. Podemos observar na imagem de satélite que a massa de ar quente atua em toda a região sudeste e também no centro-oeste do país. Essa massa de ar quente deverá predominar na região sudeste até o dia 18. alerta de baixa umidade relativa do ar entre 9% e 12% em alguns municípios do Triângulo Mineiro, nas regiões oeste de Minas e também no noroeste do estado. Essa cor vermelha já mostra umidade relativa do ar variando entre 15% até 25% que atinge praticamente quase todo o estado de Minas Gerais. A dona Marilene, que mostramos há pouco, mostra que faz uso de vários remédios para evitar que a asma e a rinite ataquem. Essa bombinha eu uso duas vezes por dia e é bom as pessoas ficarem sabendo que esse medicamento não é muito barato e a gente consegue pegá-lo na farmácia de alto custo. Eu estou tomando mais suco, evitando poeira e fazendo hidroterapia, que é muito bom. Esse médico lista alguns cuidados que a população deve ter para evitar danos à saúde pela má qualidade do ar. As recomendações mais adequadas para esse momento, a principal delas é uma boa ingesta hídrica, então fazer ingesta de grande quantidade de água. Então para adultos a gente estima que seja no mínimo 2,5 litros de água por dia. Uma outra questão significativa, evitar banhos muito quentes que podem ressecar ainda mais a pele. Fazer também a ingesta de outros líquidos, como por exemplo, sucos naturais, que possam também favorecer essa hidratação. No que diz respeito aos cuidados com as crianças, evitar o acúmulo de poeira, por exemplo, em casa, então cortinas, carpetes, tapetes, bichos de pelúcia. Então nesse momento uma higienização mais adequada do lar também se faz necessária. Para quem está ansioso, torcendo por uma chuva ou refresco nos próximos dias, a previsão do tempo não é muito animadora. As frentes frias vão se organizar no sul do Brasil, mas passar ao longo do litoral da região sudeste. Então não devemos esperar chuvas até o dia 18. Podemos observar neste mapa aqui, até o dia 11, que não há previsão de chuvas na região sudeste. E somente a partir do dia 19 é que uma frente fria vai chegar no litoral da região sudeste e poderá trazer chuvas para os estados de São Paulo, sul de Minas e o oeste de Minas Gerais. Então até lá, uma massa de ar quente vai continuar atuando e sem previsão de chuvas. Não gostei muito da fala do professor Ruiban, não. Ele falou que é o Ibram Reis para a gente esperar até o dia 19 que poderá, poderá cair uma chuva. Pelo amor de Deus.